E se Ronaldinho Gaúcho tem uma filha na África do Sul, ao menos é o que internautas estão dizendo ao comparar a Michi Minis, de 21 anos com Ronaldinho Gaúcho. Mas claro, toda essa história de ser filha do Ronaldinho, tudo isso não passa de uma brincadeira. Mas, além da aparência, a Michi tem algumas semelhanças. Ela usa cabelos presos e uma faixa na cabeça, e também faz o gesto famoso do Ronaldinho. Ela joga no Sandals e é uma estrela do time. E outra coincidência, é que a equipe usa o amarelo como principal uniforme. Isso faz lembrar dos tempos que Ronaldinho jogava pela seleção brasileira. E aí, você achou parecidos? Deixe o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!